Fala, meu parceiro rubro-negro, aqui é Pedro, sim, é o Pedro, tá, gente? Eu só aparei um pouquinho o espelho aqui da barba aqui, né? É, muita gente... Ficou estranho, é pra ficar estranho mesmo, pra botar medo nos antes, rapaz. Aqui não é pra... Negócio de bonitinho, é pra ficar estranho mesmo, pra botar medo nos antes, na dona CBF, no STJD. É, vamos comentar aí as notícias do Flamengo, tá, nação? Vamos comentar sobre essa partida entre o Flamengo e o CSA, comentar sobre o Renato Cartucho, né, Renato Cartucho? Sobre o Crack Neto, boas notícias, vou passar pra vocês boas notícias sobre a Rascaeta, sobre Rodrigo Caio, valeu, nação? Então assiste o vídeo até o final, é muito importante que você assista o vídeo completo pra você ficar por dentro de todas as notícias. Se inscreve no canal, meu camarada. Vocês estão vindo aqui, não estão se inscrevendo no canal. Amassa esse botão vermelho aqui, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o dedo no like. Fechou, parceirinho? Então toca aqui, ó. Tocou, meu camarada? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E já tenho uma boa notícia pra passar pra vocês aí sobre o confronto entre Flamengo e CSA. Pois é, 100% das arquibancadas do Maracanã serão de torcedores rubro-negros. Ou seja, os 10%, né, que a torcida visitante sempre recebe de cargas de ingressos, né, não vai ser disponibilizado pra torcida do CSA. Aí vão falar, pô, o Flamengo fez isso com o CSA, é um absurdo. Não. O próprio CSA, a própria diretoria do CSA, se abdicou desses 10% de cargas de ingressos nessa partida contra o Flamengo, né, eles não terão direito a esses 10%, ou seja, não vai ter aquelas barreiras que comem um absurdo de espaço, né, aquela imagem do Flamengo e Grêmio, que tá aquele 3 mil lugares vazios, aquilo é um absurdo, né, só pra separar a torcida. Isso não vai ter no jogo contra o CSA, porque não vai ter torcida do CSA. Então é bem provável que a gente bata o recorde de público. No ano, no futebol brasileiro, já foram vendidos 60 mil ingressos pra essa partida. A expectativa é que deva bater aí umas 70 mil pessoas presentes no Maracanã, porque ainda tem a questão das gratuidades, né, a questão das cadeiras cativas. E o torcedor do CSA quiser acompanhar o time in loco no Maracanã, vai ter que ir de camarote. O Flamengo já reservou lá um camarote pra torcida do CSA, então fiquem bem tranquilos que vocês vão poder ir no jogo, apesar de não poderem ir na arquibancada, não por culpa do Flamengo, mas pela própria diretoria que abriu mão dos ingressos. Acredito que eles abriram mão porque eles não devem ter expectativa que vá tantos torcedores assim do CSA nessa partida contra o Flamengo. Até porque a Lagos pro Rio de Janeiro é longe, né, meu amigo? Então não é uma coisa simples. E torcedor do CSA, com todo o respeito, não é grande, né? Então é até por isso que eles devem ter abrido mão dessa carga de ingressos. E o jogador do CSA mandou-lhe um papo aí pra torcida do Flamengo. Ele falou o seguinte, o Flamengo não assusta. São 11 contra 11. Eu não entendi. Eu particularmente não entendi essa declaração desse jogador do CSA falando que é 11 contra 11. Realmente, isso é futebol. Futebol, que eu saiba, começa 11 contra 11. Tênis, que é 1 contra 1, né? Futebol Society, 7 contra 7, né? Outras modalidades têm um número menor de participantes. Futebol é 11 contra 11. Eu não entendi muito bem, mas vamos ver depois aí do jogo o que ele tem a dizer. Agora eu vou falar sobre uma coisa triste. Uma coisa lamentável, tá, gente? Quando eu vi essa notícia aqui, eu nem acreditei. A irmã do Leonardo Moura. Leonardo Moura jogou no Flamengo, jogador do Grêmio atualmente. Ficou no banco contra o Flamengo. A irmã do Leonardo Moura deu golpe em 30 torcedores do Flamengo nessa partida entre Flamengo e Grêmio. Ela estava falsificando ingressos e vendendo ingressos falsificados a torcedores do Flamengo. Uma pessoa dessa, velho, é de uma maldade, gente. Porque vem gente do Nordeste, vem gente do Norte, sem ingresso aqui pro Rio de Janeiro, pra assistir o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Vem gente de todo o Brasil, do Sul, do Centro-Oeste, sabe? Vem aqui assistir o Flamengo, aí chega pra comprar o ingresso, aí chega na hora de passar o ingresso lá na maquininha, é falsificado. Tudo bem, eu também não vou passar a mão na cabeça dessas pessoas que compram ingresso com cambista, até porque não é pra fazer isso, né? Porque não sabem se o ingresso é falsificado, se o ingresso é real. Então, gente, tomem muito cuidado com isso. A sorte é que a polícia pegou, né? Ela tá prestando depoimento lá na delegacia e tem que ser punida. Uma pessoa dessa tem que ser punida. É um absurdo isso. 30 torcedores do Flamengo foram enganados, cara, por essa mulher. Irmã do Léo Moura ainda. Irmã do Léo Moura. Vê se ela precisa fazer isso. É uma coisa... Não dá pra comentar. Agora vamos... Eu sempre parei esse tema aqui, só pra saber a opinião de vocês mesmo. O time do Flamengo tá tão bem, mas tão bem, que a gente nem lembra mais de coelhar. Outro dia eu tava pensando, isso é mesmo, cara, a gente nem sente falta mais do coelhar. E eu fico pensando, como deve tá arrependido o coelhar. Olha o que o coelhar jogou fora, gente. O coelhar podia tá na final da Copa Libertadores da América com o Flamengo. Podia se tornar ídolo eterno da torcida do Flamengo. Tem o nome dele cravado na história do Flamengo. E o cara simplesmente jogou tudo como pode, né, gente? O ser humano, às vezes, é de uma burrice, né? Mas de uma burrice sem tamanho, cara. Deixa a opinião de vocês aí sobre essa questão do coelhar. Não é nem notícia, mas eu tava pensando aqui. Eu falei, pô, vou falar isso no meu vídeo. Que coisa, né, cara? Olha, sinceramente, foi a maior burrada da história da carreira do coelhar fazer isso, cara. O cara podendo ir pra Mundial jogar contra a Liverpool, realmente. Ser campeão brasileiro pelo Flamengo. Cara, realmente, olha... Deu pra entender essa atitude do coelhar, né, cara? Agora vamos comentar aí, começar a comentar sobre o Renato Cartucho, né? Deu entrevista coletiva ontem. Não perdeu a marra, né, Renato? Tentando explicar lá o vareio que o time dele tomou pra equipe do Flamengo. E, segundo ele, foram mais erros do Grêmio do que méritos do Flamengo. É incrível, né, cara? Como o cara não desce do salto. O cara toma uma sova, toma uma lapada de 5x0 do Flamengo. Se pá, e a maior derrota da história da Libertadores do Grêmio, né? Gente, foi 5x0. Não foi em jogos de Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Foi numa semifinal da história da Libertadores da América, gente. Isso é histórico. Isso é equiparado ao 7x1, mas dois gols eram 7, cara. O placar agregado foi 6, mas na verdade foi 10, né? Porque teve os gols anulados pelo VAR lá, e sendo que um bem polêmico. O Flamengo fez 10 gols no Grêmio. O Imortal, o Copeiro, o Sinistro, que ia ganhar e eliminar o Flamengo fácil. E o cara não desce do salto. Continua falando que o Flamengo não teve mérito. É incrível. Olha, é incrível. E ainda vem o Neto agora, né? Falar que agora a torcida dele é pro River Plate. Que ótimo, Neto. Sensacional. Porque nas oitavas tu torceu pro Emelec, Emelec perdeu. Daí depois, tu foi lá torcer pro B Internacional. O Internacional tomou na salva também. Aí, tu foi e torceu pro Grêmio. Grêmio tomou na lapada de 5x0. Porque tem vídeo teu aí torcendo pro Grêmio. Não vem dizer que tu não torceu porque eu já vi, tá? Galera me enviou lá no direct do Instagram. Tem vídeo teu torcendo pro Grêmio. O Grêmio se ferrou. Agora tu vai torcer pro... Que ótimo. Sensacional. Não quero que tu torces pro Flamengo. Porque tu tá um Mick Jagger danado. Lembra do Mick Jagger? Copa de 2010. Toda seleção que o cara ia torcer perdia. Agora chegou a torcer, meu camarada. Então, ó. Só não... Ó. E ainda teve teu Corinthians, né? Tu torceu na Sul-Americana e tomou na lapada do Independiente Sulco Del Valle, né? Ainda teve o Corinthians, né? Então, ótimo. Tu vai torcer pro River. E o Flamengo, pensando o River, quero que tu torça lá pro time do não sei aonde lá, que vai ser a semifinal, no Mundial. E depois eu quero que tu torça pro Liverpool. Se tu quiser, eu compro uma camisa do Liverpool pra você torcer pro Liverpool. Tá? Porque tu é um Mick Jagger danado, tá, Neto? Eu só não quero que torça pro meu Flamengo. Vamos comentar aí sobre o Gabriel Barbosa aí, gente. Pra vocês terem noção, os três atacantes... Os três não. Os seis atacantes do Palmeiras, das Peppa Pig, juntos, tem 33 gols. O Dudu, o Luiz Adriano, o William Bigode, o Davidson Borra e o tal do Carlos Eduardo tem 33 gols na temporada. Eles seis juntos. Vocês sabem quantos gols tem o Gabigol na temporada? 35. Então, é de uma disparidade. É de uma disposição. Esse atacante do Flamengo, o Gabriel Barbosa, tá dando uma sova nesses atacantes aí da Peppa Pig. Só passei esses dados pra vocês aí mesmo. E o Flamengo tá sendo repercutido mundialmente. Não pensem em vocês que é só aqui no Brasil que tem repercussão sobre o Flamengo. Lá em Portugal, dos cinco jogadores mais pesquisados da internet, lá em Portugal, três são jogadores do Flamengo. O Gabigol, o Bruno Henrique e o Pablo Maria. E, ó, quero mandar um abraço pra todos os portugueses aí que me assistem, que direto eles comentam aí. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Muito obrigado. De verdade, vamos junto, Megão. Muito obrigado à galera de Portugal que me assiste, ó. Um abraço e um beijo pra todos vocês aí de Portugal. Espero um dia ir aí conhecer esse país maravilhoso. Agora vamos comentar sobre Rodrigo Caio e Everton, né? Everton, não é Everton do Grêmio, esquece. Comentar sobre o Rodrigo Caio, porque os olheiros do Barcelona foram a essa partida entre Flamengo e Grêmio pra observar o Rodrigo Caio e observar o Everton. Mas a notícia que eu recebi é que o olheiro do Barcelona não se convenceu de que o Rodrigo Caio é o zagueiro ideal para o Barcelona na próxima temporada. E excelente, é, o Rodrigo Caio não é, não é, tá? É isso aí mesmo, tá? O olheiro do Barcelona. O Rodrigo Caio não é o zagueiro para o Barcelona. Pode ter certeza que é da minha palavra. Então, aquela notícia de que o Rodrigo Caio estava observando o Barcelona começa a ser... Que de que o Rodrigo Caio... Eu troquei as bolas aqui de que o Rodrigo Caio estava observando o Barcelona. De que o Barcelona estava observando o Rodrigo Caio. É verdade, mas o olheiro não se convenceu. E ótimo, sensacional. Adorei essa notícia aí. Tá passando essa notícia pra vocês. Agora, boa notícia que eu tenho pra passar pra nação sobre o Arrascaeta. O Arrascaeta foi convocado, né? Fiquei indignado aqui ontem com a convocação do Georgiano de Arrascaeta. Até porque ele tem dois amistosos em 15 de novembro e 19 de novembro. Sendo que a final da Copa Libertadores é dia 23 de novembro. Então, dia 19 pro dia 23? Quatro dias, né? Prejudicaria a atuação do Arrascaeta na final. Mas a boa notícia que eu tenho pra trazer pra vocês aí sobre o Arrascaeta é que ele vai disputar apenas o primeiro amistoso na seleção do Uruguai. E logo em seguida já vai ser liberado pra estar voltando e retornando às atividades no clube de regata do Flamengo. Ele deve desfalcar o Flamengo nas partidas contra Grêmio e Vasco. Eita, essa foi a notícia do Megão. Se inscreve no canal, se inscreve no sininho da notificação e amassa o like. Fechou, parceiro? Tamo junto, saudações rubro-negras.